Na quarta reunião extraordinária da Câmara Municipal de Câmara do Rio Claro desta segunda-feira, foi aprovado o projeto de lei complementar de autoria do Executivo. De acordo com o justificativo do prefeito Sebastião César Lemos, o Tionara, este projeto de lei complementar busca adequar a Lei Complementar 065 de 2006 às alterações promovidas pela Lei Federal 3.595-2018 na Lei Federal 11.350-2006, que alterou a sistemática jurídica envolvendo a função de agente comunitário de saúde. O vereador José Joaquim Silva propôs emenda ao projeto pedindo dispensa de parecer. De acordo com o vereador proponente, a emenda visa evitar uma possível dispensa pelo chefe do Executivo dos atuais agentes comunitários de saúde, sendo que as condições para o ingresso estão sendo modificadas pelo projeto de lei apresentado. A dispensa de parecer sobre a emenda apresentada pelo vereador José Joaquim Silva foi aprovada por todos os vereadores. Nesta reunião, o assunto situação da balsa paralisada voltou a ser comentado pela presidente Ângela Maria de Souza Vitor. Com relação às balsas, o negócio está feio, viu? Eu quero até deixar registrado aqui para os nossos munícipes, principalmente lá do lado da Furnas, Ferreiras, Leandros e Balbinos e também do Itaci, porque foi bom você tocar no assunto, porque foi dito que eu não queria que a balsa nossa daqui fosse para o Itaci e não essa é a verdade. O que eu estou lutando é que as nossas balsas, cada uma fica no seu lugar, porque tanto Itaci necessita da travessia de balsa, como a balsa do Itapixé precisa atravessar o pessoal dos Ferreiras, Leandros e Furnas, Balbinos. Então é esta a minha luta. Eu tenho lutado incessantemente. Vou na prefeitura, coisa que não é do meu feitivo ficar aí na prefeitura, mas eu tenho ruído constantemente a respeito disto. Agora, as reuniões dos vereadores serão transmitidas ao vivo pelo Facebook da Câmara, demonstrando mais transparência nos trabalhos dos vereadores. Eu acho que foi um avanço para a Câmara Municipal, né? Graças a Deus foi na minha gestão, porque se o pessoal não tem horário, porque uma das reivindicações dos telespectadores e dos carmelitanos é que eles não têm, o horário não bate para que eles estejam presente na sessão. Agora eles podem estar presentes nas suas casas, fazendo seus afazeres, assistindo na TV o que está acontecendo aqui. A gente tem que parabenizar e enaltecer o trabalho que hoje é feito pelo Expresso Carmelitano, que há muitos anos já faz esse relevante serviço, a Onda Sul também da mesma forma. E agora para agregar, através do Facebook, passando aí praticamente toda a reunião ao vivo, em tempo real, há quem mora na zona rural, há quem mora distante e não tem como comparecer às reuniões de segunda-feira, o horário também não é muito propício aos trabalhadores. E que esses telespectadores, que esses usuários desse novo método que vai ser usado agora, possa acompanhar os nossos trabalhos, ver que a dimensão do trabalho realizado pelo vereador é totalmente diferente do que a própria população imagina, mas que de uma forma geral a gente tenta lutar pelo cidadão que nos concedeu a confiança de representá-los por quatro anos. Então, temos que parabenizar todos pelo envolvimento, por mais esse método de comunicação que vai ser levado aí à nossa população carmelitana e que acompanha os nossos trabalhos. Um projeto que eu tinha lá em 2010, quando eu fui presidente da Câmara, fui presidente da Câmara em 2009, 2010, e a gente comprou equipamento de lá para cá, mas as presidências que vieram depois de mim não deram sequência nesse projeto. Então, eu vim reiteradamente pedindo que fosse feita essa transmissão ao vivo e esse ano pedi a atual presidente, ela fez uma solicitação à TV Ondaçu, que gentilmente cedeu o equipamento e o pessoal para fazer essa transmissão. Hoje foi o primeiro teste, eu espero que tenha dado certo, já vi algumas manifestações na internet desse teste e espero que o pessoal possa acompanhar. É um projeto que a gente tinha, mas é um projeto de toda a população. Quem não puder vir na Câmara Municipal, hoje vai poder assistir através da internet e isso melhora a transparência, a publicidade e é bom para a democracia. Acompanhe as reuniões da Câmara comparecendo ao plenário. Toda segunda-feira, a partir das 17h30, agora com transmissão ao vivo pelo Face.